Começou Oi pessoal Estamos aqui no nosso segundo vídeo do dia Hello E aqui já Tiremos brincar de Guerra de Travesseiro E aqui Tiremos brincar de Guerra de Travesseiro Aí pessoal Se poder nos ajudar Dá um like, assim ó E se inscreva no canal E ligue As notificações Assim, dá um like assim ó gente Pega o teu dedo, pega tua mão E dá ele na cabeça dele Na cabeça do like Vira na tua mãe mesmo do teu pai, tá? Pode dar na tua irmã Se não recordar isso pode dar na sua mãe do seu pai Brincadeira É só brincadeira Então toma Mitel Vai começar Vai 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 Ai, saca! Soca! 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 Pare, soca! E acabou a brincadeira, a gente acabou. A gente vamos descansar um pouquinho. Descansar um pouquinho. Um pouquinho. Vai! Eu vou tentar a música, a gente. Aí eles vão brincar. Ahaloo! Iremos! Vai! Tiengallangui tinguin, tinguin! Tiengallangui tinguin! Tiengallangui tinguin! Tiengallangui tinguin! Tiengallangui tinguin! Tiengallangui tinguin! Não sei. Vamos começar. Hahaha! A gente vai aditirar um pouquinho da gente, me desculpe o coração. Demora. Já começa. Erra. Já. Caraca, ali que ele, quando ela deu na minha cabeça, ali que ele pegou dois. Tupu, tupu, tupu. Não me encerra. Deitei no chão, deitei no chão, deitei no chão. Pizar, pisar. Não, 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 não. Pizar agora. Todo mundo tá caindo daqui. O tupu, tupu, tupu. Caiu. Desculpa, pessoal. É que a tela tá meio ruim. Mas deixa, vai continuar. É tiro. É tiro. É que é só me aguentar. Atiro, borracha. Pega, Liliane. Pega, Liliane. Pega, Liliane. Ah, foi, Liliane. Pega, Liliane. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega. Vem do chão, mito. Vem do chão. Não pode chutar, o Micah bota o pé no meio da gente Está na hora de finalizar ele E assim pessoal que a gente terminou nosso vídeo, se inscreva para que gostem E ative as notificações, o tapo de vocês, ative as notificações E uma tapa, assine o sininho de notificações E ative o sininho de notificações para receber mais vídeos do canal Se você não deixar o gostei, o Youtube vai perceber que você não quer assistir o nosso canal Então deixa o gostei Muito obrigada Falou-se Fui!